Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Machado, deputado estadual. Estou aqui em Otacílio Costa com o nosso candidato a vereador, Celinha Abreu 22345. Primeiro, seja bem-vindo, parabéns pelo ato de coragem de concorrer aqui em Otacílio Costa com o Henrique e com o Gustavo, nosso candidato a prefeito e vice. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua história. Pessoal, eu já sou bem conhecido na cidade, eu moro em Otacílio Costa desde a década de 80, eu sou lajeando, nascido em Lages, mas me criei aqui. Passei muita dificuldade com a minha família, mas graças a Deus, hoje eu quero representar Otacílio Costa na Câmara de Vereadores como um exemplo. A minha família, graças a Deus, sempre me apoiou e a gente passou muita dificuldade. Com essa dificuldade a gente cresce na vida. Muitas vezes a dificuldade vem para ajudar a gente a fortalecer. E eu tive muita dificuldade, a minha família, uma família grande, que sempre me... eu tenho que honrar ela. Então, se eu honro a minha família, eu vou honrar o voto do meu eleitor também. Porque eu acredito que quando você não honra a tua família, você não tem crédito. Você acaba por... se você não valoriza a tua família em casa, você não vai valorizar o teu amigo, o teu eleitor. Então, eu acredito que... eu sempre fui uma pessoa que participei de esportes, e a minha bandeira é essa. O esporte é um da bandeira. Eu acredito que o idoso está sendo muito deixado de lado. E as crianças também têm que ser mais valorizadas. Hoje, as crianças estão ao léu. Hoje, a família já perdeu o controle sobre as crianças. Então, eu quero me dedicar a esse tipo de coisa. Tipo assim, a família, a família é a minha bandeira. Boa, boa. Então, Celinho, Celinho Abreu, nosso candidato a vereador aqui, em Otacílio Costa, uma pessoa que tem como base as raízes mais profundas, que é a família, a família é a base de tudo. Celinho, o que que te levou? Poxa, eu vou colocar o meu nome à disposição, concorrer a vereador, para poder ir lá na Câmara, representar o nosso povo, fazer leis, buscar recursos. O que que te leva, assim? O que que te inspira a fazer essa jornada? Eu acredito que a gente fica muito nos bastidores e muito na crítica, né? E você, a gente, tendo uma ferramenta melhor, como ser um vereador, alguma coisa dessa forma, você tem mais ferramenta para atuar, você tem mais acesso. Hoje, a gente fica muito limitado, hoje está num grupo seleto, né? E a gente não tem aquela autonomia que deveria ter. Eu acredito que, quando você põe o teu nome à disposição, você vai ser criticado, você vai ser, muitas vezes, humilhado, mas, muitas vezes, essa humilhação ou essa crítica, ela serve de alavanca para você. Porque eu acho que Otacílio Costa merece uma boa administração. Eu acho que a gente está no caminho certo e vai dar certo. Boa, boa. Então, nosso candidato a vereador aqui em Otacílio, juntamente com o Henrique Costa e Gustavo Matias, nossos candidatos a prefeitos, e as suas considerações finais, Celinho? Eu agradeço o apoio. Hoje, a gente tem muito apoio, graças a Deus, e também tem crítica. Agradeço os críticos, porque a partir do momento que você ganha uma crítica ou recebe uma crítica no coletivo, você tem um destino, entendeu? Então, eu agradeço o povo, agradeço a família, né? E agradeço esse grupo que está apoiando. Boa. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.